que você vai fazer marca de acerto aí no seu Photoshop tá legal eu já tô com uma das uma imagem baixada aqui beleza o que que você pode fazer você pode lá no Google você vai aqui ó e coloca lá mira o alvo vai aparecer bota mira PMG o alvo PMG vai aparecer e você escolhe a que tiver sua preferência beleza aí você baixa você tá aqui no seu Photoshop Ok então já tem que tá aqui em formato PNG vai tá aqui com o nome índice tá ok se não tiver com nome índice então não tá no formato PNG tá legal então você vai ter que baixar uma imagem formato PNG e aí você vai lá em Ctrl Alt E aí vai abrir aqui a sua janela de tamanhos você vai colocar aqui largura e altura 5 cm tá legal você dá um ok e aí já vai tá no tamanho ideal para você tá trabalhando e agora você vai lá em editar você vai aqui em definir a definição de pincel tá legal meu tá em português se você tiver em inglês eu já separei aqui também para você ó o nome é 7 Bush Placid uma coisa assim beleza então esse aqui é o nomezinho seu Photoshop em inglês é só você clicar nesse nome tá legal e aí você vai abrir essa janelinha aqui e você coloca o nome que você quer bota lá marca de acerto e aí dá ok beleza eu vou criar porque eu já tenho aqui o pincel criado beleza e agora eu vou abrir aqui ó uma janelinha nova tá aqui ok e aqui eu vou lá em pincel vou selecionar aqui e lá o último aqui pincel ó aqui é o nosso pincel ó ele já tá aqui no tamanho ok vou só botar a cor aqui pra gente poder pintar eu vou aumentar o tamanho dele para que a gente tenha uma uma noção aqui e como ele vai ficar beleza então é isso você clicou e aí a marca de acerto já vai estar lá certinho bem rápido mesmo em prática você vai precisar tá digitando nem arrastando nada é só vou chegar chegar e clicar beleza é bem rápido tudo bem tranquilo e agora eu quero deixar uma mensagem muito legal para você aí uma dica bem bacana galera eu tô com esse pacote de arte aqui o pessoal já me pediu aí para disponibilizar alguma dessas artes infelizmente pessoal eu não posso disponibilizar tá bom essas artes aqui elas foram um investimento que eu fiz aí no começo do ano e já me renderam bem legal mesmo tem várias são dez são dez artes bem bacana mesmo já tá tudo separadinho já tá tudo certinho deixa eu ver aqui essa aqui do bob marlen tá top tá legal então são pacote de 10 artes então essa cadastra essa aqui foi 50 reais e totalizando aí 500 reais ao total só de arte beleza que o cara é profissional mesmo nessa área de separação de cores e aí eu não tenho um problema nenhum beleza para fazer se você gosta de fazer arte tranquilo não tem problema porque eu acho as artes bem diferenciadas aí eu resolvi comprar e o investimento valeu muito a pena porque eu já tive o retorno né do valor investido e como a galera pediu para me disponibilizar e eu não posso não posso disponibilizar gratuitamente beleza então eu sei que tem muita galera que tá iniciando sei que tem muita galera que tá com pouco dinheiro aí no momento então vou fazer um pacote bem legal pra você tá lá você tiver interesse nesse tipo de arte se você achar que vale a pena que é uma arte que vai vender então eu vou deixar um pacote aqui vai ficar pessoal 150 reais tá legal as dez artes tá bom você não vai encontrar em lugar nenhum esse pacote de arte por esse valor vou deixar um link aqui lá do mercado livre então lá no mercado livre você vai ter opção de parcelar tá legal e se você comprar por lá seleciona retirar com vendedor porque eu já envio para você por e-mail porque se você selecionar lá para receber com frente então você não vai pagar o frete a mais beleza então se você for comprar por lá coloca retirar com vendedor que eu vou te enviar por e-mail beleza agora essa forma que encontrei aí para poder ajudar a galera tá certo porque realmente foi um investimento muito alto que eu fiz tá legal por ser imagens bem diferenciadas mais que você não encontra em qualquer lugar então foi a forma que encontrei para poder ajudar a galera aí beleza se você tiver interesse vai estar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo também se você tá iniciando serigrafia o segundo link aqui é do curso de serigrafia para iniciantes para nós você não tem conhecimento de serigrafia é só você acessar aqui você vai ser redirecionado para o treinamento tá legal para você começar a fazer serigrafia aí na primeira semana beleza bom galera espero que você tenha gostado do vídeo deixa seu like aqui seu comentário se você não é inscrito no canal se inscreva para você receber várias informações vários conteúdos gratuitos que eu posto aqui ao longo do mês beleza então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo até o próximo falou